A esposa do Carlos Bona está bem aqui conosco, o Carlos Bona, grande compositor, amigo de infância, né? A gente tem uma longa jornada aí de Carlos Bona, de história de vida, e vai estar aqui nos prestigiando e nos amando. O Alberto chegou agora, grande flamenguista, Magnolia, Angela Veríssimo, da Cachoeira de Letras, a nossa Berenice, ex-secretária de Turismo e Cultura da Serra. Então nós temos várias aqui, o Vasco Alves, o Clério Borges, aqui nos prestigiando também, presidente do Clube dos Trovadores, vice-presidente da Cachoeira de Letras da Serra. Enfim, hoje é um momento cultural, e neste momento cultural nós estamos aqui para trazer para vocês. Então, por favor, convidem, divulguem, porque é um evento para vocês, tá bom? E eu quero convidar nesse momento meu amigo Gabriel, que vai estar tocando aqui, e dizem que ele é um cantor, tipo assim, aquele Frank Sinatra. Então ele vai estar aqui trazendo para vocês umas músicas, vai estar cantando para vocês. Está aqui. Gabriel, por favor. Obrigado. 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 Desculpa, senhoras e senhores. E o meu moleque na caminha sozinha, eu aqui. Entendeu? E... Tá vendo? Vai dar certo. Eu acho que ele tem que se botar algo. Isso seria essa final, cara. O final já faz. Todos sentiam muito? Só filmes. Porque o meio é verde na vida noturra. Com a flor da noite É uma boate aqui na zona sul. A dor do amor É com outro amor Que a gente cura. Deve a projeção. Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul. E quando a noite vai ser agonizando No clarão da loja E a dama da noite Aqui na zona sul Aqui na zona sul. Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite E a dama da noite E a dama da noite E a dama da noite A dama da noite A dama da noite Parabéns Parabéns mesmo. Tanta coisa que a gente vê E a gente vê essa Coisa bacana que vocês fazem aqui. Parabéns. 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 Falaram de mim, sei que nem chegou a imaginar E que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo do seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre eu te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sou seu amigo não dá mais Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Amo ter te conhecido Para melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Sempre fui um grande amigo do seu Falaram de mim, sei que nem chegou a imaginar E que eu pudesse te amar tanto assim Eu sempre fui um grande amigo do seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre eu te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou em mim, sei que nem chegou a imaginar Eu sempre fui um grande amigo do seu Eu sempre fui um grande amigo do seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre eu te contei segredos meus Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só seu amigo não tem Não tem um grande amigo do seu Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você é a luz, é a estrela e a lua, amanhã e o sol, meu iô 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 iô. Você é assim, que nunca deu não. Você é a luz, é a luz, é a luz.